Boa noite, um jogo muito esperado aqui no Brasil chegou para roubar a atenção das Olimpíadas Rio 2016, tirando as pessoas de casa para sair pelas ruas das cidades atrás dos alvos. O nado olímpico, mas tão falado na internet, Pokémon GO, baixado por aplicativo no celular e que é febre no mundo todo, foi liberado aqui no nosso país ontem à noite e já ganhou o noticiário especializado, o noticiário policial e, claro, as redes sociais em memes fazendo piada com a realidade brasileira. O Pokémon dando sopa em cima de um carro na linha vermelha no rio e todo mundo se escondendo de um tiroteio, o que é comum por lá. Outro monstrinho nada tristonho sobre a poluição na Baía de Guanabara. Estes dois atravessam voando o trecho desabado da ciclovia à beira-mar na Cidade Maravilhosa. Um desistindo da espera exaustiva na fila de uma unidade de pronto atendimento do SUS, junto aos policiais em mais um cenário de troca de tiros e saindo pela janela de um ônibus por onde um garoto rouba o celular de um passageiro. Agora a gente vai explicar melhor para quem não está entendendo que história é essa, nem ouviu falar desse tal game Pokémon GO. Saiba que mais do que um joguinho qualquer, ele anda transformando comportamentos e os espaços públicos nas cidades. Quando você sair às ruas, praças, não se assuste ou estranhe, se vira um monte de gente correndo atrás do que você não vê. Ou em grupos, com celulares nas mãos, caçando algo. Aqui em BH, a Praça da Liberdade virou ponto dos jogadores. Os seres virtuais encheram a praça que não é mais da Liberdade. Se eles estão por aqui, a ordem é capturar os Pokémons. Tem muito Pokémon aqui na Praça da Liberdade? Tem muito Pokémon. A turma estava ansiosa. O lançamento internacional foi há um mês e o aplicativo só foi liberado para os brasileiros nesta quarta-feira. Essa é a nova moda, esse é o novo WhatsApp. A gente até ficou na aula, querendo sair da aula pra poder caçar mais Pokémon. Quando eu saí da redação pra fazer essa reportagem, eu jurei que não ia baixar o aplicativo, que não ia entrar nessa onda, mas voltei atrás. Primeiramente, tem que estar conectado à internet e tem que estar mantendo a sua localização por GPS. O jogo vai te seguindo e vai te mostrando a área que você está. E aí quando você acaba achando um Pokémon, ele aparece na sua tela. Aí você aperta nesse Pokémon e aí aparece uma Pokébola e o Pokémon. E aí você tem que jogar a Pokébola no Pokémon pra capturar ele. A estratégia que eu estou adotando é roubar o negocinho que atrai Pokémon dos outros. O cara botou um negócio que atrai Pokémon ali, a gente vai lá, aproveita e pega Pokémon também. E não é coisa só de adolescente, não. Tudo jóia. Qual que é a sua idade? É, tem 29. É, desde ontem à noite que liberou, né? E aí eu já fui no shopping, agora eu tô vindo na praça. Tem outro aqui do lado já. Aí você só vai pegar e acertar. Não sei. Apagou tudo? Apagou tudo. Isso é sinal que a bateria já acabou. Com bateria. Não com muito 3G, mas com muita bateria. Então agora nós vamos ter que andar com o celular e com o carregador móvel. Isso. E com muita disposição, né? É. Sem bateria, as Pokébolas também acabaram. Agora não dá pra saber mais se eu vejo Pokémons por aqui. Eu quero saber se tem Pokémon aí no estúdio. Olha, pode ter sim, Rangel, porque não é só na rua que eles aparecem, não. Pode aparecer dentro de casa, no local de trabalho. Me contaram, inclusive, que aqui em frente ao prédio da TV tem uma estação de Pokémon. O que não é linguagem de quem joga é o equivalente a um ninho de onde esses monstrinhos brotam. E olha só quem é que apareceu aqui. Esse é o Pikachu, gente. Pelas regras do game, esse é o Pokémon mais raro e valioso, né? Todo o meu. Bom, aqui foi brincadeira nossa, mas um Pokémon apareceu hoje dentro do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília durante o discurso do juiz Sérgio Moro. Um monstrinho foi visto pelo celular de um jornalista da Câmara que deveria estar cobrindo o depoimento, mas estava jogando e ainda postou esta foto nas redes sociais. Será que nada é levado a sério nesse país? Mas tem um lado sério e preocupante dessa brincadeira, sim. Menos de 24 horas depois do lançamento no Brasil, o Pokémon Go já causou acidentes e crimes. Um estudante de 14 anos teve o celular roubado enquanto tentava capturar um Pokémon no centro da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. No Paraná, um jovem foi atropelado e outros dois caíram, um num rio, o outro num lago. Em Curitiba também, quando tentavam pegar essas criaturas virtuais. Aqui em BH, duas pessoas foram assaltadas. No bairro Lindeia, na noite dessa quarta segunda PM, dois homens levaram os celulares das vítimas enquanto elas jogavam no aplicativo. Olha, ao se distrair nas ruas com o celular jogando, cuidado para não ser vítima de uma outra coisa. A vingança dos Pokémons. Na Suíça, um grupo de jovens registrou em vídeo a pegadinha que armou na cidade de Basel. Vestidos de Pikachu saíram numa van tirando bolas nas pessoas que estavam com os olhos nos telefones. Essas Pokébolas são a arma usada no game para capturar os monstrinhos. Algumas pessoas foram pegas de surpresa, outras tentaram correr e escapar desse ataque, né? Mas a maioria entrou sim no clima dessa febre que contagiou o mundo. Para quem quer capturar e não ser capturado, o portal UI criou um radar de Pokémon para ajudar os jogadores a localizarem os monstrinhos pela cidade. Veja aí, é só acessar na internet, o i.com.br, está logo em destaque na capa. Tem o acesso pelo menu no alto da página esquerda, ao lado de especiais. Aí você clica para entrar no mapa e ver em que ponto esses monstrinhos estão aparecendo. Agora vamos ao noticiário local, flagrante de imprudência na linha férrea de Juiz de Fora. Um carro quase foi esmagado pelo trem na noite da última terça-feira. As câmeras da empresa responsável pela linha registraram tudo. Veja aí, as cancelas indicam a proibição da travessia. Mesmo assim, passa uma moto, em seguida um carro e por pouco o trem não atinge o veículo. O maquinista foi obrigado a acionar o freio de emergência. O trânsito chegou a ficar parado por uma hora e meia na passagem de nível. Teve confusão e cerco policial na zona boêmia, no centro de Belo Horizonte, nessa tarde. Uma troca de tiros entre dois homens levou a PM a fechar a rua Guaicurus e a evacuar um hotel onde a dupla perseguida teria se refugiado. Militares do GAT, outros policiais militares estão lá dentro. Ainda não se sabe o que aconteceu aqui no local. Parte da rua foi isolada, a polícia cercou aqui a entrada deste hotel famoso aqui na chamada Zona Boêmia de Belo Horizonte. Frequentadores, funcionários do hotel estão sendo retirados do local para o trabalho da polícia. Depois que criou a identidade, o chave ficou todo mundo, que eles liberaram todo mundo. Ah, embaçado, viu, Zé? De acordo com a PM, uma viatura que subia a rua Guaicuru se deparou com três indivíduos aqui na calçada, dois deles armados, trocando tiros. Assim que avistaram os policiais, eles entraram em um dos hotéis. A gente ouviu um barulho, mas não sabe se foi tiro ou o que foi. Sei que o pessoal saiu correndo de repente, estava passando a multidão. A rua Guaicuru praticamente parou. Pessoas que trabalham aqui estão nas sacadas, nos passeios, no meio da rua. Todo mundo acompanhando aqui a situação. Militares no telhado de um dos hotéis, fazendo buscas. E aí nós acionamos o reforço, adentramos os edifícios para verificar a existência deles, se eles ainda se encontravam no local, porém não logramos isso na prisão deles. A gente está tentando aí a filmagem aí do circuito interno dos hotéis para ver se consegue identificar por meio de filmagem ou se alguém conhece. Então, aí vai ser mais um trabalho mais detalhado, posteriormente. Teve tiroteio também em um local de passagem da Toscha Olímpica, no Rio de Janeiro. E ele, olha, botou para correr quem carregava e escoltava o símbolo dos jogos. Veja as imagens registradas na noite dessa quarta. Muita gente esperava a comitiva numa rua perto do complexo do Chapadão, na região noroeste da capital fluminense, quando ela passou a toda e como se fosse uma prova dos 100 metros rasos. O condutor da tocha e a equipe de apoio dispararam pela via. Um bandido teria atirado para o alto que levou a Força Nacional de Segurança a pedir que todos acelerassem o passo. No post deste vídeo, na internet, os comentários eram de que o The Flash é que passou por lá com a tocha e que o condutor deixou o medalhista jamaicano Zayn Bolt para trás. Agora sério, o time de basquete da China também viveu momentos de pânico na chegada ao Rio na noite dessa quarta. Logo depois de deixar o aeroporto do Galeão, a delegação passou por um trecho entre as linhas vermelha e amarela, onde ocorria um tiroteio. Os chineses estavam dentro de um ônibus em direção à Vila Olímpica. Bom, apesar do susto, nem o veículo nem os ocupantes foram atingidos. A outra ameaça brasileira, temida pelos estrangeiros, a zica, rendeu só piada e provocação até agora. Na abertura dos jogos de futebol ontem no Mineirão, aqui em BH, a torcida fazia coro toda vez que a goleira dos Estados Unidos, Robsolo, pegava na bola durante a partida contra a Nova Zelândia. Tudo por causa dos comentários debochados que ela tinha feito na internet sobre o zica vírus no Brasil. Nesta foto, a jogadora aparece com proteção contra mosquitos e repelente no post que diz Não divido isso, garanto o seu, hashtag a prova de zica. Nesta outra, mostrava o que ia trazer na mala. Se alguém na Vila esquecer de levar repelente, venha me ver. Robsolo até se desculpou depois que chegou ao Brasil, mas os brasileiros não perdoaram. E se manifestaram assim na estreia da equipe dela, noite passada, no Mineirão. Bom, ela conseguiu afastar a zica da derrota, pelo menos. A seleção norte-americana venceu a Nova Zelândia por 2 a 0. Veja agora no mapa a previsão do tempo para amanhã. O sol predomina no Triângulo. Nas outras regiões do estado, a nebulosidade aumenta, mas os índices de umidade do ar ficam baixos durante a tarde. Há possibilidade de chuviscos apenas no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 28 graus. As temperaturas vão dos 15 aos 25 graus em Ipanema, dos 17 aos 33 em Manga. Em Prata, oscilam entre os 20 e os 31 graus. E em Passatempo, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Um adolescente de 17 anos morreu depois de tentar impedir a fuga de assaltantes que roubaram uma padaria em Contagem. O assalto foi a esta padaria na Vila São Paulo em Contagem. Três homens invadiram o local, roubaram o dinheiro do caixa e de clientes. Com medo, os donos do comércio não quiseram falar sobre o crime. Vizinhos contaram que o local já foi alvo de roubos várias vezes. Toda semana tem assalto aí, eles passam apertados. Esse bairro nosso está muito perigoso. Assalto a mão armada? A mão armada. Na noite passada, moradores reconheceram o trio que assaltou a padaria e que também teria assaltado vários pedestres em um ponto de ônibus na região. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos foram avistados por populares na Vila São Paulo, para onde fugiram. Lá, populares conseguiram deter um dos supostos assaltantes. Os outros dois fugiram, mas voltaram pouco depois armados para resgatar o comparsa. Foram feitos vários disparos e um dos moradores, identificado como Diego Cruz Tobias, de 17 anos, acabou baleado. A polícia militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o trio. A violência na região assusta e, segundo moradores, não tem hora para acontecer. Até meio-dia, qualquer hora que você passa aqui, você é assaltado debaixo desse viaduto. E até este momento, ninguém foi preso pelo crime. Vai ser enterrado amanhã em Barão de Cocás, na região central do estado, o corpo do guarda municipal, baleado no início de julho deste ano, na região norte de Belo Horizonte. Luiz Carlos Silva, de 40 anos, estava internado desde o dia do crime no Hospital Risoleta Neves. Ele e o sobrinho dele, de 25 anos, estavam na porta de um bar, quando foram atingidos pelos ocupantes de um carro. O guarda foi baleado no tórax e o jovem, que usava tornozeleira eletrônica, em um dos joelhos. O agente não estava em serviço. Os bandidos ainda não foram presos. A família de uma menininha de 4 meses vai entrar na justiça para poder conseguir, da Prefeitura de Pouso Alegre, o fornecimento de um leite especial para a criança. Ela sofre de refluxo grave e o alimento, que é muito caro, é o único que pode ajudar no tratamento. Olhando assim, até parece que Isabelle Emanuele está ótima. Mas estes exames mostram uma outra realidade. Quando ela tinha cerca de um mês e meio, os primeiros sintomas começaram a aparecer. Comecei a dar mamar para ela no peito. Assim que ela mamou, ela rotou e ela bebeu o resto do leite. Foi onde ela engasgou e começou a ficar roxa, roxa. A filha foi levada a um médico particular que dá consultas gratuitas para famílias carentes de Pouso Alegre. O bebê teria que se alimentar com este leite especial, que custa cerca de 60 reais a lata. De acordo com o casal, Isabelle foi diagnosticada com refluxo grau 4 e o estado de saúde dela é grave. A criança precisa continuar tomando leite Aptamil AR e outros dois remédios. Por mês, os custos chegam a 750 reais. Trabalho de segurança de evento e quando tem serviço, eles chamam. Eu ganho 60 reais por evento. Eles teriam conseguido pegar algumas latas pela prefeitura, que foram insuficientes para a alimentação. Hoje, Isabelle toma em média 10 latas por mês, metade do que ela precisaria para engordar. Só assim a criança poderá começar o tratamento para cuidar da doença. Tem que colocar uma válvula. Só que no caso, se não conseguir fazer a endoscopia, vou ter que abrir ela e colocar uma válvula no esôfago dela para poder segurar. Para conseguir mais leite, o casal pretende entrar com uma ação na justiça contra o estado. Eu estou sentindo humilhada, porque é a minha filha que está em jogo, é a vida dela que está em jogo. Se ela piorar, o que eu vou fazer? Se nenhum hospital tem suporte em Mousa Alegre para ajudar? A prefeitura de Mousa Alegre nos informou que o leite já está disponível e que vai ser liberado amanhã. Mas quanto ao medicamento que é necessário para o tratamento, a mãe da criança disse que o secretário de saúde respondeu que não tem como comprar o remédio no momento. Vão ter que acionar a justiça, não tem jeito. O campus da Universidade Federal de Juiz de Fora se transformou em um estádio olímpico para os atletas que estão hospedados na cidade. Delegações de oito países usam as instalações para os últimos treinos, antes de seguirem para o Rio de Janeiro, onde a competição vai ser para valer. A segurança no prédio da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora foi reforçada. Até a nossa equipe teve que passar pela revista. Do lado de dentro, as delegações estrangeiras e os visitantes, como a Marli e a Daniele. Mãe e filha quiseram ver de pertinho atletas de alto nível. Essa estrutura montada aqui para o atletismo é a primeira vez, eu estou impressionada que parece ser muito bom para receber os atletas para os treinamentos. Eu não vou ter a oportunidade de ir ao Rio assistir as Olimpíadas, eu vou ter um pouquinho o prazer de vê-los aqui de perto, eu estou muito satisfeito. O bicampeão mundial e recordista olímpico, Eston Ita, está se preparando para a Olimpíada do Rio aqui em Juiz de Fora. Há uma semana na cidade, falou das impressões que teve. Não faltaram elogios. Delegações de oito países estão treinando em Juiz de Fora. Os competidores do atletismo estão utilizando o campus da Universidade Federal. As provas da modalidade começam no dia 12, por isso os treinos por aqui estão acelerados. O treinador da China disse que em Juiz de Fora foi onde a delegação mais se adaptou. Aqui encontraram as condições estruturais favoráveis. Experiência também para os alunos da UFJF. A maioria é voluntária e aproveita o evento para aprender com grandes nomes do esporte mundial. Quando você possibilita uma sala de aula aberta com os melhores atletas, melhores escolas do mundo, estando presentes aí na sua casa, isso vai ter um impacto tanto na formação deles, como talvez na geração deles daqui para frente. Hora de se programar para ter um fim de semana com diversão e cultura. A agenda do Jornal da Alterosa hoje traz uma dica de um show musical, é um espaço muito bacana de BH, e uma peça teatral para você morrer de rir com a nossa estrela, Caete. Ai, maravilhosa! Ai, gente, está apertado aqui. Que isso, gente! Boa noite, meus amores! Nesse clima de alegria, estamos chegando com o nosso Cantinho da Cultura, e eu estou com o elenco de As Barbeiras! Meninas, as barbeiras estão aterrissando neste final de semana no Festival Abobrinhas em Contagem, e vai ser babado, confusão e muito riso, não é, Will? Gente, vem conferir a gente o Salão de Beleza Maravilhoso da Savassi, que quer continuar maravilhoso em Venda Nova. Rafael Neves faz a Alice, a nossa lourinha, inteligentíssima. No espetáculo, o que a Alice faz? Não lembro. É manicure. É manicure. Não, eu sou manicure, é maquiadora. Maquiadora tem dente. O espetáculo está completando 100 mil espectadores, comemoração. Olha que comemoração, hein? Maravilhosa. 100 mil pessoas assistiram o espetáculo, nove anos de muito humor. Ai, amiga! Mar, 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 deixa eu ver, deixa eu ver. Emagreceu, hein, Leila? Sextas e sábados, 21 horas, domingos às 19, no SESI Contagem. A outra dica para este fim de semana é de show musical. A banda mineira Graviola lança o disco Camaleão Borboleta, que tem participação de Samuel Rosa no Cine Teatro Brasil Valoreque. O repertório de músicas próprias tem ritmos que vão do maracatu ao samba reggae. Sábado às 20 horas e domingo às 21, ingressos a 20 reais e meia entrada a 10. Se jogue, um ótimo fim de semana e eu te espero no teatro. Um beijo, porque eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Um cabeleireiro, que não é lá do Salão das Barbeiras da Caete, não. Ficou conhecido em todo o país, depois criaram o Salão de Beleza Delivery, por onde ele passa, dá palestra sobre empreendedorismo. Em Arcos, no centro-oeste do estado, ele ainda aproveitou para valorizar a solidariedade. Aqui tem lavatório, secador, escova, shampoo, condicionador. E com José Valente, sobra entusiasmo e criatividade. Ele trabalhava como vendedor de carros em Brasília, mas há 10 anos decidiu ser cabeleireiro. Depois de 6 anos que eu tinha um Salão de Beleza físico, que eu vi pessoas pedirem atendimento em casa para um idoso, para um cadeirante, para uma pessoa doente, e resolvi começar a pensar em montar o salão. O atendimento personalizado deu tão certo que o cabeleireiro foi convidado para contar a história dele pelo país. José Valente já rodou mais de 10 mil quilômetros para fazer a palestra sobre empreendedorismo em vários estados brasileiros. E a cada cidade que passa, uma instituição é escolhida para receber o projeto. E o resultado é um sorriso como este. Vários alunos da Pai de Arcos, no Centro-Oeste Mineiro, foram produzidos pelo cabeleireiro. Augusto adorou o corte. Vai arrasar agora! Vou arrasar! Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que a Tatiane? Ficou macio, cheiroso também. E muito bonito! Ficou muito bonito! As pessoas com deficiência, assim como todas as outras pessoas, se acham importantes e sentem-se valorizadas quando o outro está para cuidar dele, para estar com eles. E para nós, o dia de hoje foi muito importante. E as meninas, principalmente, gostam bastante de se arrumar, de estarem maquiadas e estarem bem cuidadas. Não tem preço. O que a gente faz com amor, o dinheiro não paga. Bela iniciativa. O Jornal Doutorosa fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho